No ar, Radar, Radar, Radar de Notícias, prestação de serviços, utilidade pública. Comigo aqui no estúdio, o jornalista Rabi Kalil. Bom dia, Rabi. Bom dia, meu amigo Pedro Notaro. Bom dia a todo o público multimídia do Radar de Notícias. Rabi, vamos tentar explicar qual é a importância, muitas vezes o eleitor não sabe, de votar em deputados estaduais e federais que sejam da base de Guarulhos. É muito importante, Pedro, a gente sempre, quem é da cidade, a gente sempre tem aquela, é natural você ter aquela revolta, aquela decepção, aquele descrédito dos políticos, que é geral, se não me engano, se a gente for reparar, mundialmente. Mas a importância, inclusive numa pandemia que nós vivemos, como é importante você ter representantes da sua cidade, da sua cidade nos, é, é, nos parlamentos. A cadeira, a cadeira, não sei se o pessoal percebeu, a cadeira, ela fundou. Levantamos. Pode abrir. Olha, você vai ficar preocupado. E não é peso não, viu? Não sei não, hein? Kalil está todo irritado ali. Vai. Então, assim, é muito importante que os votos da cidade ficam na cidade. Por exemplo, se a gente pegar o exemplo dos deputados federais, por exemplo, o Eloy Petá, ele foi o deputado federal mais votado em Guarulhos. Eu vou ficar baixinho aqui, viu? Já vai. Eu vou ficar baixinho aqui. Por exemplo, se a gente ficar, se a gente for pegar, na última eleição, o Eloy, ele foi o mais votado na cidade, Pedro. Uma das poucas cidades que o filho do presidente Jair Bolsonaro não foi o mais votado dentro do estado de São Paulo foi Guarulhos. O Eduardo Bolsonaro. É, que foi. Mas teve bons votos também. Teve mais de 2 milhões de votos. Por exemplo, ele teve 51.137 votos. O Petá. Não, o Eduardo Bolsonaro. Aí eu pergunto, o que o Eduardo Bolsonaro trouxe para a cidade de Guarulhos? Nada. Quem vai trazer? Então, acho que cabe a nós pegarmos 51 mil eleitores, 137 aqui, e questionar esses eleitores. E falar, qual que é a razão de você ter votado no Eduardo Bolsonaro? Você está entendendo? É esse questionamento que a gente faz. O Celso Russomano teve 28 mil votos na cidade. Você pega o Tiririca, teve 15 mil. Você pega a Joyce, é candidata a prefeita de São Paulo. E teve 25 mil votos. 25 mil pessoas saíram das suas casas, foram até a urna, votaram na Joyce. Agora, temos outros exemplos também. O Eli Correa, que teve 18 mil. O Alencar, que são candidatos da cidade e que trazem recursos para a cidade. Tanto o Eli, como também o Alencar. Independente do partido. E na área estadual, nós temos o Márcio Nakashima e o Xerife, é isso? E o Xerife. E o Xerife. Por exemplo, a mais votada na cidade foi a Janaína Pascoal. Não vai trazer nada para agora. Mais de 46 mil votos, Pedro. Mais de 46 mil votos. Agora, aí eu pergunto. Quando tiver que fazer uma discussão de divisão de orçamento. Vamos supor, tivemos esse caso no passado, que era do orçamento destinado para o Baquirivu. Saiu da cidade de Guarulhos, os 400 milhões, e foram destinados para Campinas. E mudaram. Precisa ter parlamentares. Nós tínhamos aqui o nosso amigo, o nosso companheiro Giliano, por exemplo. Ele teve quase 26 mil votos na cidade e perdeu o mandato. Mas aí temos hoje o Xerife, que teve 30 mil votos. E também o deputado Márcio Nakashima, que tem demonstrado também uma voz ativa pela cidade de Guarulhos. O deputado Márcio Nakashima. E que vem representando essa votação na cidade. Enviou emendas. Enviou emendas. E o Xerife? Então, o Xerife, eu não vi ainda a emenda do Xerife. Não sei se encabeu. Mas são 30 mil eleitores, 30 mil eleitores, que depositaram esse voto de confiança no Xerife. Aí você pega, por exemplo, o Arthur Duval, o conhecido como Mamãe Falei. Ele teve quase 15 mil votos na cidade e não trouxe nada para a cidade de Guarulhos. E nem vai trazer também. E nem vai trazer. E num período como esse, Pedro, a gente precisa de todas as forças parlamentares do Legislativo para que olhem para Guarulhos de uma outra forma, independente de sigla partidária. Independente de sigla partidária. Eu acho que esse é o nosso desafio. A importância de termos representantes da nossa cidade. E agora nós vamos ter eleições para vereador, a população também precisa escolher bem os seus candidatos. Popularidade não é sinônimo de qualidade. Você tem que votar num cidadão que você considere que tenha qualidade para ser seu representante, para ser vereador na Câmara Municipal. Não é campeonato de popularidade. As pessoas confundem. Muito bem observado. Campeonato de popularidade. Essa eu vou guardar. Eu gostei dessa. As pessoas confundem. Eu gostei dessa. Às vezes, um videozinho na internet bem elaborado, bem editado, não significa um bom representante. Não. Não significa. A pessoa tem que ter conteúdo, tem que saber se defender, tem que saber defender a sua cidade, seus interesses e, claro, sua categoria. O Rabir, só para me esclarecer, os militares, eles podem se filiar a qualquer partido no último momento. É que o militar, quando ele está na ativa, ele não se filia no partido, ele se registra. Exato. Na realidade, o militar se registra. Então, esse registro pode ser feito até o dia 16 de setembro. Ou até as convenções, não é isso? É, nas convenções, na verdade. Porque o último dia de registro, o partido pode fazer o registro das candidaturas até 16 de setembro. Então, ele tem esse privilégio, vamos dizer, que é um baita de um privilégio. Muito. De que é um baita do privilégio de fazer essa escolha até o último dia da data de limite de registro de candidatura. O capitão Fabião vai se registrar no Cidadania, não? Não, não tive contato com o Fabião, não conversamos com ele. Mas é um bom nome. É uma pessoa que está com vontade, tem essa vontade de querer ser vereador. Estava até fazendo campanha para prefeito, se eu não me engano. O pai dele, né? No começo, é isso. O pai, o filho. Estava fazendo campanha para prefeito. É um bom nome. É um bom nome, mas não nos falamos. É, olha, o nome dele é tão bom que eu achei que ele tem que ir para o PSD, o partido do prefeito. Ali é o pelotão. Ali é o cara que sabe que ele é bem votado. É militar no pelotão. Faz sentido. Está pronto. O pelotão da frente. Obrigado, Rabir. Eu que agradeço, Pedro. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado.